Olá, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, vamos continuar dando sequência ao nosso estudo dessa PEC substitutiva da Câmara. Muito melhor do que a do governo Bolsonaro. Falamos isso aqui, fomos os primeiros a apontar aqui todos os defeitos, as ilegalidades e as inconstitucionalidades da PEC do governo. Enquanto tinha um monte de youtuber aí defendendo, inclusive a Jovem Pan, né, que acabou demitindo aí o professor Vila por conta desse apoio dele, desse não apoio dele, a reforma lá apresentada pelo governo Bolsonaro. Essa reforma apresentada pelo governo Bolsonaro foi totalmente, assim, 90% foi jogada no lixo. Tiraram BPC Luas, que vai continuar tendo BPC Luas, vai continuar tendo aposentadoria e trabalhador rural, tiraram a capitalização do sistema previdenciário, continuaram, tiveram aí o abono anual, o abono salarial, continua aí também o PIS-PASEP, que é o abono salarial. Então, tudo isso continuou e não era o que eles queriam, principalmente capitalização, acho que foi a grande conquista. Só para você ter uma ideia, de 30 países do mundo que tem esse tipo de capitalização, 18, 20 já conseguiram sair desse sistema, retornaram para o sistema de repartição simples. É um grande sinal de que aquilo não presta, e não vai prestar aqui também. Mas vamos lá, olha só, artigo 194. Eles alteraram um monte de coisa na PEC do governo, agora não. Estão alterando apenas o inciso 6º, para incluir o quê? Para incluir que as rubricas sejam específicas para saúde, previdência e educação. Vamos ler lá o que diz esse inciso 6º. Olha, diversidade na base de financiamento, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde, SUS, previdência, NSS, assistência social, BPC Loas, preservando o caráter contributivo da previdência social. Perfeito? Vamos lá agora, artigo 195. Eles estão alterando o parágrafo, o inciso 2º da linha A, tá ok? Aqui, gente, está tratando das contribuições sociais. Quem paga as contribuições sociais? As empresas. E ele está falando o seguinte, ó, as contribuições sociais, olha lá, do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas, de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social. Olha aqui, o que ele está colocando é o seguinte, olha, pode ter lá nas contribuições alíquotas progressivas, não mais escalonadas. Lembra que pela proposta do governo eram escalonadas e progressivas. Aqui não, apenas progressivas. Quanto mais você ganha, mais você paga. Mais o que? Não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social. A gente viu lá na dos servidores públicos, acho que foi o primeiro ou o segundo vídeo, dizendo que toda a pensão aposentadoria e pensão que o servidor público recebe até o teto da NSS, ele não paga a contribuição. Por quê? Porque aqui também é isento. Aposentado que recebe até o teto da NSS não paga a contribuição previdenciária. Tá legal? Vimos aí. Olha lá, vamos lá agora. Artigo 195, parágrafo 9, parágrafo 11 e o 13, revogado o 13. Vamos lá para o 9. Olha o que o 9 diz. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput deste artigo, 195, poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica. Olha aí o que ele está dizendo que banco, indústria e o que for, podem ter contribuições diferenciadas para mais ou para menos, de acordo com a atividade econômica. Vamos ver o 11. Olha o que diz. São vedados a moratória, o parcelamento em prazo superior a 60 meses. Certo, gente? Aquelas dívidas, grandes dívidas que venham as empresas fazerem, o que está dizendo aqui? Esses parcelamentos moratórios e o que for, não pode ser superior a 60 meses. Tem que pagar no máximo em 60 meses. Bacana. Está bem claro isso daqui. 13, revogado, 195, parágrafo 13, revogado. E vamos para o parágrafo 14 do artigo 195. Olha o que diz. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Se você teve menos de uma contribuição, menos que um salário mínimo, você pode juntar dois, três meses para que dê um salário de contribuição. Giovanni é o que somei. Giovanni é o que pago como contribuinte de baixa renda. Isso daí a gente vai ver no próximo vídeo. Consegui explicar? Então a gente já viu como eles estão tratando a questão dos estados, dos servidores públicos, eles interferiram lá no judiciário e no ministério público. Vimos os militares, vimos agora que as empresas, colocando aqui contribuições, poderão ter alíquotas diferenciadas de acordo com a sua atividade econômica. E agora vamos para o 201. É lá que o bicho pega e vamos ver como ficou. Continue aqui comigo. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau. Tchau.